No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica em Goçambô, é nóis, e ó como que eu vou aí no flow, por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, a técnica em Goçambô, com o Neymar é gol, Com minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, vou pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, no flow, Por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem mar, vou no flow, por onde a gente passa é show, show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem mar, vou no flow, por onde a gente passa é show, 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 e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem mar, vou no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, até gringo sambou, tocou nem mar, vou no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol negou, eu sou, país Obrigado.